Para hoje, dia 25 de Abril, começou o torneio de Chegas de Boias de Raça Barrosã, uma organização da Associação Etnográfica ao Beio do Povo, com o apoio do município de Montalagre. Iniciou hoje o torneio, como aliás já há dois anos atrás tem começado no dia 25 de Abril, e este ano mais uma vez se cumpriu essa data e fizemos duas chegas. Não foram aquilo que nós esperávamos, mas foram duas chegas, e melhores dias virão. O torneio era longo e estávamos a contar com boas chegas, e também pode acontecer de haver umas chegas mais fracas como as de hoje. Em relação ao público? Sim, hoje estava muito público, também a entrada hoje era grátis, que é a oferta da Associação e do município de Montalagre, e se calhar foi por isso que estava muito público, mas o tempo também ajudou, gostava um bom tempo, e penso que vamos ter uma boa vovência durante todo o torneio. Em relação às chegas de hoje, uma vitória para Montalagre, outra para Salto? Sim, uma vitória para Montalagre, outra para Salto. Vamos afrontar os dois bois na próxima ronda, vamos ver o que é que isto vai dar, mas as chegas não foram muito tempo, foram bem disputadas, com boas galhadas, e também não é por ser meia hora que a chega é boa, às vezes uma chega de 5 minutos é melhor do que uma chega de meia hora. O povo não gosta é de ver os bois pararem, não é? Sim, o povo não gosta muito é de os bois parar, só que eles temos que respeitar, porque eles também têm que estudar um ao outro, e têm que ver da melhor maneira como vão entrar, e o que vão fazer, porque eles, embora não se pense, eles estudam-se um ao outro, estudam o adversário, e depois vem a melhor maneira de lutar com ele. Em relação aos sócios da associação, há muitos neste momento? Sim, o ano passado tivemos 327, 28, não sei precisar agora, este ano já deixaram muitos cartões para renovar, já se fizeram bastantes sócios novos também, acho que isto está sempre a crescer, em termos de número de sócios, é sempre a crescer. São quantos, mais ou menos, 300 e tal? 327, porque em termos de número de sócios já vamos nos 673, íamos hoje, mas há alguns não pagam, outros já faleceram, infelizmente, e pronto, é assim, mas o número continua, e temos 327 sócios. E o que é que você espera no futuro deste torneio? Espero que haja chegas melhores do que as de hoje, e acho que vamos ter umas chegas boas, porque os animais também são bons, alguns já os conhecemos, e acho que vão ser boas chegas. Muito bem, podiam liar um bocadito mais e estar aí a chatear o pessoal, porque também a gente tem um bocadito à espera a ver o que é que eles faziam, mas não esteve mal, não esteve mal. Estava à espera de melhor chegas? Estava um bocadito, mas normal acontece isto. A primeira durou pouco? Já foi a outra, então esta é a última. Esta é a última, a segunda? Esta é a última, está feita. Por hoje estamos conversados? Está feita, obrigado. E você gosta deste, gosta de ver chegas de boas? Gosto, dos beijos lá em minha casa, às vezes pela internet, nos Estados Unidos. Gosto de ver aquilo. Gostava de liar as vacas também, quando era garoto, cantava por aí. Como é que era, aqui há uns anos atrás, também havia muitas chegas por lá? De boas? Não, muitas. Porque havia o boi do povo, naquela altura, é lá de dois em dois anos, é que cliava. Estava, um homem, é vivo. Agora há muitos bois, mas alguns não prestam. As chegas boas foram. A primeira foi mais ou menos, vamos, perdeu de Montalegre. E a segunda foi boa, que ganhou o boi de Montalegre. Ficaram, um perdeu, outro ganhou. Você gosta de ver isto? Eu gosto, todas as semanas venho ver, quando há chegas. Gosta mais dos bois barrodos ou dos cruzados? Eu gosto mais do barrozão. Então gosta mais destas? Pois. E o senhor de onde é que é? Eu, portanto, sou a Chaves. E costuma vir acompanhar este torneio, vem às chegas todos os domingos? Não, eu vivo aqui, vivo aqui muito alegre. Portanto, vai acompanhar o torneio até ao fim, até à final? Bom, já sou sócio há quatro anos, então continuo. Estou muito contente, mas foram duas chicas boas. O boi de salto ganhou a primeira, o de Montalegre a segunda? O de Montalegre a segunda, vai lá. Estou muito contente, porque eu sou de Montalegre e estou muito contente que ganhasse o de Montalegre. E gostou do espetáculo dado pelos quatro bois? Gostei, sim senhora, foi muito bom, gostei muito. Muito, muito. E eu agora venho para domingo, cá outra. Há mais duas, no domingo? Há mais duas, já está pronto, está bem, até venho às duas. Também é sócia? Também, também sou sócia, vai lá. Gosto muito das chegas. Já o ano passado vim cá todos os domingos, este ano venho todos os domingos. Nas primeiras chegas, então, uma vitória para Montalegre e outra para salto. Música 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 Música